Oi meu povo, tudo bem com vocês? Hoje, sexta-feira, estamos indo para Olivensa Ilhéus. Ano retrasado eu levei vocês para Itacaré, foi a viagem de 10 anos de casamento nosso, para o Terra Boa Hotel Boutique, e esse ano eu dei de presente para meu marido, o aniversário dele é segunda-feira, dia 19, eu dei de presente 3 dias para ele no resort Canabrava. Então, eu quero levar vocês comigo, hoje e amanhã, hoje é sexta, né? Hoje e amanhã nós vamos ficar em uma casa, próximo ao Canabrava, e no domingo entramos no Canabrava, aí vamos ficar até a terça-feira, tá certo? Então, eu espero que goste, e se você gosta desse tipo de vídeo de viagem, já deixa o seu like, comenta aqui abaixo se você já veio no Canabrava, se você já veio aqui em Ilhéus, e não esquece de me seguir no Instagram, tá bom? O que é que a praia é só nossa, né? Mas tinha um monte de gente ali deste ano, porque ali já tem os dois visitantes, porque a gente vai e o Rio. Ai, maravilha, só gosta de praia assim, ó, maravilha, só tem a gente mesmo. Amo praia assim. Esse aqui é o restaurante, que serve as principais refeições. E esse é o quarto. Aqui logo de frente tem o banheiro. Tem o banheirito. E logo aqui, tem o quarto. Já cheio de bagunça, que é o básico quando a gente chega. E olha essa vista. Aqui tá a rede que a gente vai colocar aqui. E olha essa vista. Top demais, 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 demais. Daqui a pouco eu vou ali pra academia. Ali do lado da... No lado dessa quadra tem a academia. Daqui a pouco eu vou pra lá. E aqui está a vista de onde nós estamos. E ali está a praia. Que maravilha. Depois de horas de luta, tentando secar esse cabelo. Porque esses secadores de hotel são muito fracos. Mas me salvou real, real, real. E minha raiz está altíssima. Inclusive já até marquei pra dar manutenção. Mas, até o momento, está desse nível aqui. Olha como é que tá. Bem ondulado. Mas já estou prontinha para ir jantar. Uma calça pantalona. Não dá pra ver direito. Aqui os espelhos não são muito grandes. Não dá pra ver direito, mas... Bem confortável, bem simplesinha. Pra jantar. E a noite aqui é tão linda. Tudo tão iluminado. Aqui é o restaurante Cocodendê. Você paga a parte. Caso você queira vir jantar. Mas aqui já é tanta comida. Que eu vou ser bem sério com vocês. Não vale tanto a pena assim pagar, não. Só se você gostar mesmo. Mas eu não acho que vale a pena, não. Você não dá conta nem do que já tem aqui. É lindo, 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 lindo. A noite aqui. E ali embaixo é a praia. E aqui também tem essa igrejinha. Hoje pela manhã eu estava até tendo um misto. Como fica bem iluminado em cima. Lindo, 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 lindo. E aqui é a chamada Piscina do Sossego. Acho que dá pra entender porquê, né? Olha que paz. Muita paz aqui. Ali já tá a praia. E aqui é muito top. Muito top. Aí tem aquela outra piscina. Que tem a parte de criança. Onde os tios ficam fazendo brincadeira com as crianças. E aqui tá o Sossego. Aqui tem o Aidro. Aqui tem o Aidro. Tem as macas de massagem. Mas você paga a parte. Porque é serviço especializado. Não é. E aí Se inscreva no canal. E essa aqui é a entrada. Olha como isso aqui é lindo. Lindo, 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 lindo. Muito lindo mesmo aqui dentro. Muito, muito, muito. Ali tem recepção. Aqui tem vários cenários assim. Dá pra tirar foto, dá pra ficar de boa relaxando. Muito legal. Muita gente tira foto aqui. Eu vejo muita gente tirando foto aqui, ó. Isso aqui é muito lindo. Muito, muito lindo mesmo. Tem vários cenários assim, ó. Hoje tem uma pessoa tocando violino ali, ó. Coisa pra criança. Brinquedo pra criança. Aqui tem demais, demais, demais. Mas todo lugar aqui tem alguma coisa pra criança. Muito lindo mesmo. Aqui tem um mapa geral do resort. Aqui tem todas as informações de cada lugar. onde fica cada coisa. Onde fica aqui. Aqui você tem tudo. Muito lindo. Aqui onde acontece a refeição principal. O local de refeição principal é aqui. Aí logo aqui em frente tem esse riozinho. Que é lindo demais. Que é lindo demais. E aqui fica onde a gente fica pegando petisco pra praia. É aqui. O lugar de petisco. E aqui tem essa vista linda. Aqui é muito instagramável. Quem gosta de tirar foto aqui é o lugar certo. E aqui já fica a piscina principal. Que tem também a parte de brinquedo pras crianças. Que eu comei mais cedo. E o rio fica nessa parte aqui. Aqui como eu falei fica a refeição principal. E aqui é tudo muito lindo. Muito, 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 muito lindo mesmo. E o look de hoje é um vestido longo. Hoje o tema do jantar é comida brasileira. Vou tentar filmar um pouquinho. Mas não prometo. Porque ontem tava tão lotado. Que até pra gente achar uma cadeira pra citar. Foi uma dificuldade. Tchau. Tchau. E hoje curti no último dia de praia. Já tá na hora de dar tchau. Tchau. Gente, que paraíso, viu? Que paraíso. O resort fica aí. E a praia fica aqui. Esse quiosque ali serve comidas, petiscos deliciosos. E chegou a hora de dar tchau ao paraíso. Essa cama maravilhosa. A mala Ilse já desceu. E chegou ao fim mais uma viagem. Essa eu não consegui filmar muita coisa pra vocês. Porque foi uma viagem assim de descanso mesmo, sabe? E além de ser uma viagem de descanso, tinha muita gente. O resort estava lotado. Foi uma viagem assim maravilhosa. E deixar esta vista. Coisa mais linda. Já estou com saudade e doida pra voltar aqui. Eu estava editando um vídeo agora e vi que eu não dei algumas informações sobre o resort. É um resort ao inclusive o Canabrava, certo? Então assim, se a sua família gosta muito de comer. Se a sua família gosta muito de beber. Bebida alcoólica mesmo. Se sua família, se tem muita criança. Gente, lá é o ideal pra vocês. O ideal mesmo, real. Lá tem tanta comida, mas tanta comida vocês não tem noção. A gente não comeu nem um terço. Lá tem comida assim o dia inteiro. À meia-noite tem a ceia que começa às 11 horas e finaliza às 6 horas da manhã. Então assim, lá não para de ter comida. Quem bebe tem todos os tipos de bebida, certo? Todos os tipos de bebida alcoólica. Eu falei aí no vídeo sobre o coco dendê, que não vale a pena pagar. Mas eu tive a informação depois que se você paga 4 diárias, certo? Você já tem direito ao coco dendê, tá certo? Então assim, continua com o mesmo pensamento. Se for pra você pagar a parte, não vale a pena. Não vale a pena mesmo. Porque lá tem muita, 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 muita comida. Todo tipo de comida que vocês pensarem. Eu não consegui gravar nenhum terço. Eu só gravei mesmo a partir do café da manhã no último dia. Porque como eu falei pra vocês, estava muito cheio. E você ficar com o celular gravando, as pessoas pegando ali a comida. E você com o celular gravando, eu não acho legal. Fui algumas vezes ver se estava vazio pra mim gravar, mas nunca estava. Nunca estava vazio. Então assim, eu filmei um pouquinho do café da manhã pra vocês verem. Lá tem umas 6 ilhas de refeição. Então assim, todos os horários. Seja almoço, café ou janta. Tem as mesmas 6 ilhas com coisas totalmente diferentes. Então assim, gente, lá tem muita, 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 muita comida mesmo. Se você tem criança, as crianças, os tios pegam, o pessoal da recriação, né? Pega pela manhã, 9 horas da manhã, e entrega seu filho à noite. Então assim, você vai curtir muito. Você vai ficar tranquilo. As piscinas, tem bar. Tem bar dentro da piscina. Um vídeo da piscina do relaxamento que eu postei pra vocês. Dá pra ver o bar dentro da piscina. Tem, a outra também tem, próximo. Ó, serve acarajé, tapioca. Gente, é muita coisa. Vocês tem noção? É muita coisa. Picolé, muito picolé. O tempo todo lá passando picolé. Tudo incluso. Tudo incluso. Então assim, a gente sabe que resort não é barato, né? Não é barato. Mas, vale muito a pena por conta disso. Por conta de você comer muito e muita coisa boa, certo? É tudo com muita qualidade, tá certo? E tem essa questão também. Se você bebe, lá tem todo tipo de bebida. Então assim, você vai beber à vontade. Então assim, vale muito a pena. Como vocês viram, foi o aniversário do meu marido. Eles fizeram um bolinho pra gente. Um bolinho com a velhinha. E fez também um bolo que dá pra ver. No último vídeo que eu falo do quarto, que eu mostro o quarto. Dá pra ver um bolo de toalha. Então assim, quando a gente chegou na segunda-feira. A gente chegou da praia. Tava lá. Um bolo de toalha com um cartão. Um cartão lindo lá. Com uma mensagem linda pra ele. E a noite, eles fizeram um bolinho pra ele. Pra gente cantar parabéns. Aí eles fizeram um bolinho lá. Então assim, lá eles têm muito cuidado com os hóspedes. Muita dedicação, sabe? Gostei demais, demais, demais. Super recomendo. Outra coisa. O resort só fecha no mínimo 4 diárias. Certo? Só fecha 4 diárias. Porém, aqui na minha cidade tem uma agência de turismo. Que ela sempre faz pacotes promocionais. Então assim, nos pacotes que ela faz, a gente consegue menos diárias. Certo? Mas se você for fazer diretamente pelo site do resort. Só fecha no mínimo 4 diárias. A casa. Eu não mostrei a casa. Por quê? Porque a casa a gente só chegou. Jogou tudo lá. Na verdade era um apartamentozinho. Só tinha o quarto, o banheiro e a cozinha. Tá bom? Era de frente pra praia. Aí a gente chegou lá. Colocou as coisas no quarto. E foi direto pra praia. E só saiu a noite. No outro dia pela manhã, a gente foi também logo cedo pra praia. E só voltou também a noite. A gente foi pra uma praia mais longe um pouquinho. E só retornou a noite. Então eu nem lembrei de filmar. Não lembrei mesmo. E no domingo, quando a gente saiu de lá, tava chovendo. Aí a gente saiu pegando as coisas rápido assim. Jogando no carro. Eu ia voltar pra filmar, mas acabei nem voltando. Mas a gente ficou num apartamentozinho pequeno. E lá, graças a Deus, esses dias que a gente tava lá. Quando a gente ia pra praia, nenhum dia choveu. Começou a chover no último dia. Foi o vídeo que eu fiz até do carro. Passando na ponte. A gente saiu de lá e estava chovendo bastante. Mas enfim, foi uma viagem maravilhosa, como eu falei. A gente curtiu muito, muito mesmo. Foram cinco dias, assim, sabe? De tranquilidade. Os dias que a gente ficou na casa. A gente ficava o dia inteiro na praia. Os dias que a gente foi pro Canabrava. A gente ficou os dias todos na piscina. Então assim, foi muito tranquilo. Foi muito boa essa viagem. Então se você tá pensando aí qual presente dá pro seu marido, pra sua esposa. A gente não tem nada melhor do que viagem. Isso é a verdade. Não tem nada melhor do que viagem. Então assim, se você tiver condições. Se você, se a pessoa gostar. Invista em uma viagem. Sabe? Se for pro seu marido ou pra sua esposa. Vai valer muito mais a pena que vocês dois vão curtir junto. Então assim, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like. Não esquece de comentar o que vocês acharam da viagem. Tá bom? Um super beijo. Me siga no Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!